Bom, galerinha, quem tava com saudade do Boruto Azul, hein, 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 hein Então se tava com saudade, deixa o seu like aí no vídeo pra série continuar, beleza Porque ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aí embaixo Sério, se vocês esquecerem de dar o gostei, a série não vai continuar, hein, galerinha Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza E manda esse vídeo pra dois amigos, meu Porque é muito importante, sério, de coração, galerinha Então faz isso que eu vou continuar a série todos os dias aqui no canal pra vocês, beleza Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal E é nóis, galerinha, falow Eu já não sei que parte da minha vida eu tô mais Eu só sei que eu preciso derrotar aquele Kawaki o quanto antes pra me tentar voltar ao normal Tipo, é muito estranho, sabe Eu conviver umas coisas que eu já vivi, sabe Eu estou vivendo uma realidade que eu já sei o que vai acontecer Só que mesmo assim, ainda é difícil de derrotar o Kawaki Ainda é muito difícil Muito difícil mesmo Ai, meu Deus do céu É muito difícil pensar também que, tipo Isso tudo aqui Por que que tá acontecendo comigo, sabe Por que que é justo comigo, por que que, tipo assim, eu não poderia, sei lá Logo deixar de existir ou Ficar normal, sabe Na minha vida inteira, sempre foi assim, sabe Tipo, sempre tive que lutar muito Me esforçar muito pra conseguir as coisas Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir derrotar ele de novo E eu vou conseguir voltar ao normal Bom, eu já tenho aquele jarro Aquele jarro pra selar ele Que foi assim que eu consegui derrotar ele Na vida real mesmo Na minha linha temporal verdadeira Agora eu só preciso de mais uma coisa De mais um empurrãozinho Eu só preciso treinar mais um pouco Enquanto o meu útil Sasuke também treina Tudo bem, então Se ele tá treinando agora Eu também tenho que treinar Eu não posso ficar pra trás Porque eu vou derrotar o Kawaki O quanto antes Eu vou voltar ao normal E eu vou ajudar o meu filho E o meu neto Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Senão eu não me chamo Boruto Uzumaki Tá O tio Sasuke falou que eu ia ter Ele falou que ia deixar Algumas coisas aqui pra me treinar Eu não sei porquê Mas esses pandas Me lembram um certo dia Que eu tava com o Mitsuki Caçarada Ai, velhos tempos Velhos tempos Velhos tempos Tá Então pelo que eu tô vendo Eu tenho que derrotar esses pandinhas Na verdade esses pandões, né Porque eles são bem fortes Deixa eu ver se eles É É, eu tenho que derrotar eles mesmo Será que eles me atacam? Oi Atacam Atacam Tá, tudo Nossa Meu Deus Eu acho que vocês não usam pandas verdadeiras Não Vocês estão muito rápido Pra panda verdadeira Meu Deus do céu Calma Calma lá Calma lá Calma lá Beleza Um já foi Um já foi Beleza Dois já foi Três já foram Beleza 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 Tá O bom é que a minha força Ela não diminuiu Só que eu não consigo fazer Várias coisas que eu conseguia fazer Só que muitas coisas eu consigo fazer ainda Toma Beleza 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 Tá Você consegue Você consegue Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui O meu chakra azul O meu Minha forma azul Eu consegui A minha forma azul E eu acho que eu consigo fazer Uma coisa também O cajado Isso 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 A minha forma Rico do azul Isso é muito bom Isso é muito bom Eu tô Eu tô nessa fase da vida Então Aquela fase que eu consegui A minha forma azul E tudo mais Isso é bom Isso é bom Isso é muito bom Tudo bem então Eu consegui a forma Consegui a minha forma Minha modo Rico do O que eu tenho que fazer agora Será que eu vou Atrás do Kawaki Será que Ir atrás dele agora É a solução É o que eu tenho que Realmente fazer Bom Acho que eu não tenho Muito mais escolha Eu não posso Ficar aqui parado Simplesmente Só esperando acontecer Eu tenho que ir atrás dele Então Algum lugar Alguma coisa Me diz que ele tá Naquele esconderijo dele Eu vou pra lá Então Eu vou pra lá Eu vou acabar com ele De uma vez por todas O meu nome é Eu vou acabar com aquele cara E eu vou voltar a vida Pra ajudar o meu filho E também ajudar o meu neto Eu mal conheci o meu neto Eu nem conheci ele Na verdade Eu preciso conhecer ele Eu preciso Eu preciso Eu preciso E eu não sei porquê Mas eu tô com um precedimento Ruim Que tá acontecendo Lá no mundo real Sabe Alguma coisa de ruim Tá acontecendo lá Eu só espero Que eles consigam Segurar as pontas Até eu voltar ao normal Sério Por favor Saruto Tio Sasuke Todo mundo Segurem as pontas Segurem tudo E eu vou voltar E vou ajudar vocês Eu só queria estar aí Pra realmente Poder ajudar vocês Que droga Mas tá Não posso ficar pensando Nisso agora Eu tenho que ir pra lá agora Pera aí Eu fui Eu fui Meio que Teleportado Pra que? Que isso? Isso Isso é Isso não é Realidade Isso Isso não Isso não é normal Isso não é normal Não Não Isso não é normal Isso não é real Isso não é real Isso não é real Isso não pode ser real Olá Boruto Você Eu já vi você Antes Eu já vivo Eu já presenciei você Antes Aquela vez Que eu estava lutando Contra Aquilo que tinha me derrotado Exatamente Aquilo foi o primeiro teste E esse Tá sendo o segundo teste Com você Teste? Como assim teste? Eu estou testando você Pra ver se você realmente é forte Se você realmente merece viver Não Mas Mas Por que isso comigo? Por que é justo comigo? Pra quê? Porque você é um dos seres Mais poderosos Que existe E eu quero ver Até onde vai Seu poder Até onde você pode chegar Então Tudo que está acontecendo aqui Deve estar preso no passado Tudo isso É meio que um teste seu Você acha que você é quem? Pra você poder brincar comigo Você poder brincar com a minha vida Com as pessoas que eu amo Bom Digamos que eu que decido Se você vai Ou se você vai embora Então você fica quieto E você Tem pouquíssimos dias Pra derrotar Aquele cara Se não Você vai direto comigo Pro outro mundo Você está me entendendo? Tá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu vou derrotar ele Tá Tá Mas Quanto tempo Eu tenho? Um pouco menos De que 12 dias Só que Se eu fosse você Eu andaria rápido Porque o Saroto Está com uns problemas Na vida real Que tipo Que tipo De problema Bom Você vai Descobrir Eu acho Só anda Boruto Anda Eu quero ver Se você realmente Merece Continuar Vivendo Boa Sorte Como assim Boa Isso é sério? Tá Tudo bem Eu preciso me concentrar Então Porque eu tenho Poucos dias Pra derrotar O Kawaki E ajudar O meu filho E o meu neto Eu vou ter que me concentrar Ao máximo Porque agora Eu já tenho a minha forma azul E eu também já tenho aquela forma De selar o Kawaki Eu estou ficando O mais perto possível De salvar O meu filho E o meu neto Agora eu só preciso saber Se o tio Sassi acabou O treinamento dele Porque se ele acabou A gente vai direto Derrotar o Kawaki Eu vou derrotar ele Eu prometo Eu prometo Que eu vou derrotar ele De uma vez por todas Porque eu quero voltar A vida Eu quero voltar Eu tenho muita coisa Pra fazer Assim que eu voltar A viver Então eu preciso Ser forte Eu preciso ser forte Então por favor Saruto Karuto Papai Tio Sasuke Aguentem Porque Boruto Uzumaki Está voltando Então eu vou derrotar ele Eu vou derrotar ele Eu vou derrotar ele